Nós temos que ter a compreensão que, tratando-se de um assunto tão sério, que é a vida pública, que é dar para uma pessoa plenos poderes, para que ela possa tomar as decisões para o meu futuro, para o futuro do meu município, dar a ela o poder de governar sobre mim. Eu não posso simplesmente avaliá-la pelo que ela diz. Eu tenho que avaliar a vida dela, eu tenho que avaliar o que ela representa, quem são as pessoas que estão associadas a ela. Tenho que avaliar também, se ela já tem vida pública, o que ela fez, as suas entregas. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Inclusive, bispo, não acreditar no que ela mostra. A gente tem o exemplo de um parlamentar aqui de São Paulo, ex-parlamentar, que ele mostrava muito, quando ele ia na tribuna, ele falava demais, e na primeira oportunidade que ele achou que não estava sendo visto em outro país, ele praticamente envergonhou todos os brasileiros, falou o que não deveria ter falado, porque ele achou que aquilo ali não seria mostrado. Então, nas redes sociais, ele era uma pessoa, na tribuna, ele era outra. É a história do personagem, ele vai vestindo máscaras. E não dá para vestir personagem, não dá para vestir personagem o tempo inteiro. É por isso que o melhor dos mundos é a pessoa ter plena consciência daquilo que ela precisa fazer. Porque, bispo, não adianta. O camarada hoje, ele se veste de um personagem, amanhã a máscara vai ficar velha, a máscara vai derreter. Derreter.